O que é isso? Muito louco! Tá vendo isso aqui? Dia 9 de junho, no Vivo Rio Isso aqui vai se repetir É um dia inesquecível Tô sendo muito louco, vem cá Vem cá, vem cá! Rio de Janeiro, dia 9 de junho, hein? Não quero nem saber, valeu! No Vivo Rio! Aplausos 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 Aplausos